Olá, pessoal! Bem-vindos ao quadro. Vamos iniciar o estudo dos cilindros. O que é um cilindro? O cilindro é um sólido composto por duas bases circulares localizadas em planos paralelos distintos. Essas bases estão ligadas por segmentos, podemos dizer que por infinitos segmentos, todos eles paralelos a um eixo central chamado de eixo E. O eixo central passa pelos centros das bases, que eu vou chamar de centros O e O'. E esse segmento que liga uma base à outra, nós vamos chamar de geratriz. O segmento que parte dos centros das bases e tocam a circunferência, nós vamos chamar de raios. E a altura será o segmento que liga o plano de uma base ao plano da outra base. Esses são os elementos básicos que formam os cilindros. Olhando para a geratriz, nós podemos classificar os cilindros. Quando a geratriz forma um ângulo α com o plano da base, sendo que α é diferente de 90 graus, nós dizemos que o cilindro é um cilindro oblíquo. Se a geratriz formar um ângulo de 90 graus com o plano da base, nós dizemos que o cilindro é um cilindro reto. No caso do cilindro reto, vocês podem observar que o eixo E também forma um ângulo de 90 graus com o plano da base. Para os cilindros oblíquos, a altura é o segmento que liga o plano da base, que eu vou chamar de base 1, com o plano da base 2. Para o cilindro reto, a definição da altura é a mesma. É um segmento que liga o plano da base 1 ao plano da base 2. Porém, no cilindro reto, o tamanho da altura corresponde também ao tamanho da geratriz. Este cilindro reto também pode ser chamado de cilindro de revolução. Isto porque ele foi gerado a partir da rotação de um retângulo em torno do eixo E. Observem que a base deste retângulo é igual ao raio do cilindro e que a altura do retângulo é igual à altura H do cilindro, que também é igual à geratriz. Ao girar em torno do eixo E, o retângulo determina no espaço um sólido chamado de cilindro de revolução. Observem agora esta região colorida nos três cilindros. Vocês podem perceber que esta região está em um plano que contém os centros O' e O do cilindro. Ela é chamada de seção meridiana. A seção meridiana de um cilindro oblíquo é um paralelogramo, enquanto no cilindro reto ela tem a forma de um retângulo. Mas, para o cálculo da área da seção meridiana, que nós vamos chamar de AS, tanto faz se ela tem a forma de um paralelogramo ou a forma de um retângulo. A área da seção meridiana é igual à base da seção vezes a altura da seção. Observem que a base da seção meridiana contém duas vezes o raio. Então, a base da seção meridiana é igual a 2R, e a altura da seção meridiana é igual à altura H do cilindro. Sendo assim, a área da seção meridiana é igual a 2R vezes H. Agora, imagine um caso em que a altura da seção meridiana é igual a 2 vezes o raio. Nós chamamos esse cilindro de cilindro equilátero, quando a altura do cilindro é igual a 2 vezes o raio. Neste caso, a área da seção meridiana será igual à base 2R vezes 2R, que é a altura. A área da seção meridiana será, então, igual a 4R². Nós também podemos determinar para os cilindros a área lateral. Para vocês visualizarem melhor a forma da área lateral de um cilindro, vocês podem tirar o rótulo de uma lata, como, por exemplo, o rótulo da lata de leite condensado ou de uma lata de creme de leite. Vocês vão perceber que o rótulo tem a fórmula de um retângulo. Imaginando que o rótulo cobre totalmente a lata, a altura desse rótulo é igual à altura H da lata. E se o rótulo cobre toda a superfície da lata, isso significa que o comprimento do rótulo é igual ao comprimento da circunferência da base. Vamos lembrar que o tamanho da circunferência é dado por 2πR. Vamos chamar a área lateral de AL. Sendo um retângulo, AL é igual à base vezes a altura. AL, portanto, será igual à base que mede 2πR vezes a altura, que é H. Nós também podemos determinar a área total de um cilindro. A área total nós vamos chamar de AT é igual à área lateral do cilindro mais duas vezes as áreas das bases. A área lateral nós vimos anteriormente que é igual a 2πR vezes H, mas duas vezes a área de um círculo é dada por πR². Colocando o 2πR em evidência, nós temos que a área total de um cilindro é igual a 2πR vezes H mais R. E o volume de um cilindro? O volume do cilindro, assim como o volume dos prismas, é igual à área da base vezes a altura. Para um cilindro de raio R, a área da base é igual a πR² vezes a altura, que nós chamamos de H. Então, o volume é igual a πR² vezes H. Espero que vocês tenham compreendido. Vamos resolver alguns exemplos nas próximas aulas. Bons estudos!